Que história é essa? O Yuri Lima marcou um gol contra quando ele traiu a mulher lá, Isa. Marcou um gol contra a mulher? Só que aí ele passou a noite na casa dela. Bom, ele é o pai da menina, né? Que vai nascer. Sim. Agora fica aquela pergunta, depois de tudo que rolou... Lembrando que essas fotos que vocês estão vendo aí não são fotos da noite de ontem, tá, gente? É, isso daí não são fotos da noite de ontem, né? Só pra ilustrar que os dois tiveram um relacionamento de bastante tempo, né? Mas olha o que aconteceu. Quando a notícia que ele dormiu lá na casa da Isa veio à tona, todo mundo achou que eles voltaram sim. Inclusive, eu acredito que tenham voltado. Já vou me posicionar aqui. Eu também acho. Já vou falar o que a assessoria falou, mas eu fico pensando assim. Qual a necessidade dele ter passado a noite na casa da Isa? Ah, é legal o pai acompanhar a gravidez do filho? Claro que é. É fundamental o pai dar apoio. Mas nas condições de que tudo aconteceu, não vejo necessidade de ele passar a noite lá, a não ser por uma volta. Tá? Mas o que a assessoria disse? A assessoria da Isa se manifestou, dizendo que não. Eles disseram que o Yuri voltou a frequentar a casa da Isa sim, e que a gente vai ter que se acostumar com isso, porque é lá que a Nala vai morar quando nascer. Disse que eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, aí dando todo o apoio pra Isa. Durante a gestação, eles se viram pouco, por causa das agendas corridas, e agora a Isa entrou no oitavo mês da gravidez e é a hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível, depois de tudo o que aconteceu. A assessoria afirmou, né, que pra Isa a prioridade é a Nala, e que ele será uma família mesmo, não estando juntos, afinal ele é o pai dela, tá? Essa foi a resposta da assessoria. Com certeza ele vai ser o pai da Nala, com certeza eles vão ter que se entender por bem da criança. Agora, qual a necessidade de dormir na casa da Isa, na madrugada dessa noite? Se não for uma volta? Aí depende. Fala, Fila. Né? Fala. Fala. Não começa. O que que você achou? Eu acho assim, perdoar uma traição é uma coisa que se você puder fazer, vai fazer bem pra você mesmo. Lógico. Perdoar não significa aceitar, é muito diferente uma coisa da outra. Honestamente, eu acho que se eles voltarem, é muito bom. É. É muito bom, família é maravilhoso. É. Se ela tiver maturidade pra conseguir superar isso, e isso nunca mais virar motivo de discussão, meu, vão ser felizes. Verdade, concordo. O cara errou, o cara cometeu. Eu sou contra a traição. Também. Mas eu não tenho que dar pitaco no que as pessoas vão decidir na vida delas. Eu concordo. Eu acho que cada um faz o que quer da vida. Não, mas o que a gente tá discutindo aqui é que se eles voltaram ou não. Não se tá certo ou não. É se eles voltaram ou não. Porque qual a necessidade dele dormir na casa da Isa se não for uma volta? Eu penso isso. Agora, se dá pra perdoar a traição, perdoa, lógico. Vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete. Vamos lá. Você acha que a Isa vai perdoar e voltar? Mãozinha pra cima. Não vai perdoar. E ele tá lá só por causa da Nala mesmo. É mãozinha pra baixo. Eu acho que ela vai perdoar e vai voltar. E isso diz respeito a ela, como o Furlan falou. Se voltarem, ótimo. Eles que se entendam. Eu só podia dar um conselho pras pessoas? Fala, Judy. Quando acontecer alguma coisa na vida de vocês famosos, que vocês não querem expor, não vão pra rede social falar. Exato. Resolva em casa. Mas nesse caso da Isa, o Léo Dias descobriu tudo e ia vazar por dia no dia. Mas o que é esse Léo Dias na hora de no dia pra sentir o ventre na vida das pessoas? Ele primeiro avisou a Isa, teve todo o respeito em avisar a Isa antes. Mas essa história ia vazar de qualquer jeito. Então, mas aí o que que eu sou que você vem com a vida das pessoas? Outro detalhe também, gente. Não teve a traição física. Foi tudo pela internet, né? Vamos ver. Eles acham que a Isa vai perdoar e vai voltar. Não, não vai perdoar. Alguns acham que não, mas a maioria acha que vai perdoar e vai voltar. Vai perdoar a cocô. É. Vai perdoar a bruxa. Tem que perdoar. Tem que perdoar, ok. Vai perdoar, faz a criança. Exatamente. Podemos, gente. Ela vai porque as mulheres são... Resumindo, eu acho que ela vai perdoar e se ela tem que perdoar ou não, isso diz respeito a ela. Ela. A vida é dela. Ela paga a conta dela, paga a conta do Yuri. A gente não usa o sapato dos outros. Eu uso o teu. Toma cuidado, né? E expor na rede social é um problema. Se tivesse ficado quieta... A Isa não teve opção de expor nas redes sociais. Ah, mas aquele cara lá também não precisava falar. Ia vazar. Isso aí ia vazar. Porque a amante lá, ela ia jogar no ventilador. Eu acho que uma coisa é você fazer o jornalismo de celebridade. Outra coisa é você fazer questão de ferrar com a vida dos outros. Sim. Simples assim. Chantagem Nacional. Pô, eu tenho uma história aqui. Ó, melhor você saber. Eu não vou publicar e acabou. Não, mas não é isso. Se o Léo Dias não publicasse, quem ia publicar ia ser outros fofoqueiros. Porque a amante, a suposta amante, queria expor isso aí, né, gente? Mas se a gente tivesse... Vamos embora, vai. Vamos embora. Olha, Zé Neto recebeu.